Meu nome é Rafaela Mendes. Tinha uma coisa que minha avó costumava fazer toda vez que eu começava a namorar com alguém. Eu dizia o nome dele pra ela e ela perguntava, ah, em qual parte da cidade que ele mora? Era maneira dela saber se ele era branco. Sim, a minha avó era bem racista. Então eu sei bem como é a cara do preconceito. Então essa conversa não é sobre experiência, meu caro. É sobre gênero. O governador dizendo que eu não tenho culhão pra ser presidente, ele tá dizendo isso de forma literal e é ofensivo. É ofensivo comigo e com todas as mulheres a que ele tá pedindo voto. E também não é só o governador falando em código sobre gêneros, é todo mundo. Incluindo você. A única razão pela qual a gente tá fazendo essa entrevista na minha casa foi porque você a solicitou. Isso tudo aqui foi ideia sua e mesmo assim você tá me agradecendo por eu estar te recebendo na minha casa adorável. Isso é o que você diz pra sua vizinha que te preparou biscoito de chocolate. Essa jarra de chá gelado, por exemplo. Não é minha. Foi seu produtor que colocou aqui e mesmo assim você me chama de cinderela da vida real. Por quê? Isso relembra as pessoas de que eu sou uma mulher sem usar essa palavra. Eu sei que pra você isso aqui é só uma abordagem, eu entendo isso. E eu também sei que você considera isso aqui tudo inofensivo, mas não é. Você tá criando estereótipos, meu caro. Você tá avançando com a ideia de que mulheres são mais fracas do que os homens. E tá na hora de acabar com isso. E tá na hora de ficar 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 com isso. Obrigado.